Olha aí gente, fechou o pneu da Burgman, ó, quando você põe o bico, ele já mostra quantas libras que tem, tá abaixo, porque esse pneu vai em umas 30 libras, aí eu vou por aqui, 30 né, que já tinha selecionado. Encheu aí. Vou pôr mais um pouquinho. Tá mostrando que agora tem 32 libras. Bem prático. Acho que isso aqui serve pra manter a calibragem, acho que pra encher um pneu totalmente murcho, acho que vai muita força, eu não sei, se murchar de vez. Mas, aparelhinho aqui, aparentemente, cumpre o que promete.